Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago para vocês a análise que preparei para o capítulo 368 da série Emanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Yasemin ligou para a amiga e pediu para a mãe não estar lá e ligar. Yasemin não apareceu, mas estava muito chateada. Ser pensou nas palavras sensuais de Eman. Alguém que disse isso poderia ser um psicopata. Sempre que pergunto sobre o passado, sempre falo de coisas boas. Ele disse que sempre fomos bons. E Eman, nem sempre fomos bons. Todas essas memórias foram passadas lutando, disse ele. Ser disse como lutamos um contra o outro. E Eman não como um aliado. Quantas vezes você me impediu de morrer. Você foi a saída para mim. Toda vez que eu baixei minha guarda contra a vida, você sempre esteve ao meu lado. Às vezes era um bilhete que você mandava para o quarto do hospital. Quando perdi meu irmão, que eu amava tanto quanto minha vida, você estava comigo novamente. Às vezes acontecia com o café que você trazia sob custódia. Você sempre me surpreende com o bolo de limão que você faz às vezes. Você realmente quebrou as regras para mim. Você me tirou do quarto do hospital porque eu odeio estar no hospital, disse ela. Ser não podia acreditar. Ele disse que eu fiz isso. E Eman, quando se trata de antes queridos, nada o impede. Às vezes você pode surpreender as pessoas, mas às vezes pode levar meses para ouvir uma frase, disse ele. Semra ainda procurava Yasemin nas ruas. Ela se sentou em um canto e começou a chorar. Ali Cara estava esperando por notícias. Mas não houve progresso. Os amigos de Yasemin também ligaram, mas também não houve notícias deles. Houve algum lugar em que vocês estiveram juntos antes de Ali e Yasemin desaparecer? Dizendo. Juntos, eles nomearam a colina do topo da árvore. Ali disse que eu conhecia o lugar e eles foram embora. Ser sempre tem coisas que ficam escondidas, certo? Memórias ruins presas em um lugar invisível. Nós nunca passamos mal. Ele disse, nossa guerra sempre foi contra os outros. E Eman se lembrava daqueles dias. Um espinho picou a sua mão enquanto ele colhia a flor da manhã. E Eman disse, deixe-me ver. Então no começo eu pensei que você fosse meu inimigo. Achei que você ia tirar Yusuf de mim, disse ele. Ser disso o que você fez comigo. Eu tranquei você na sala da caldeira. Mas ele não queria que isso acontecesse. Mas eu realmente daria minha vida para você me perdoar. Você disse, eu não vou desistir do meu sobrinho. Eu não vou desistir dele. E você ficou diante da mesa do destino. Foi quando percebi que ele não ia desistir e tranquei você na sala da caldeira, disse ele. Ser disse, é hora de deixar seu cachorro jogar a fachada em mim. E Eman ficou surpreso. Semra havia alcançado a encosta das árvores. Ele estava tentando pegar jasmin. Você conseguiu, não foi. Eu me lembro porque estou com muito medo. Ele disse, não se calo. Sim, eu fiz. Mas foi tudo antes de me casar. Eu queria te assustar. Então você sabe como você respondeu. Você fez amizade com aquele cachorro selvagem. Mas isso era tudo. Muito tempo atrás, o que eu acreditava o que era teimosia era amor. Eu nunca conheci ninguém como você. Você me mudou com esse amor. Eu me arrependi mil vezes. Eu não sou o homem na sua frente. Agora você sabe o que eu fiz com você. Agora você decide. Ou volta ao início e se perca. Ou voltaremos juntos como antes. Mas eu não sei o que resta de mim se você não estiver lá, disse ele. Ser disse, você realmente mudou. Eman, aquele velho não existe mais. Ele disse porque você é. Eman e Ser se abraçaram. Ser, ela estava tão assustada. Eu pensei que você ia me machucar de novo, disse ela. Eman, eu nunca estragaria um fio do seu cabelo. Confie em mim. Ela abraçou. Semra correu para a beira do penhasco. Seus olhos não viram nada. Nesse momento, Duju e Ali chegaram. Duju correu atrás de Semra. Jasmine correu atrás dela. Semra escorregou de repente. Jasmine gritou para sua mãe parar. Semra se virou. Mas foi para o meu abismo. Yasemin agarrou seu braço, a empurrou e resgatou Semra. Ser estava sorrindo agora. As perguntas em sua mente foram respondidas. Eu confio em você mais do que em qualquer um, disse ele. Nesse momento, a campainha tocou e Ser atendeu. A polícia havia chegado. Ser Kirim lhe disse que você foi julgado por tentativa de homicídio e notei que não havia assinaturas nos documentos. Ser não podia acreditar. Então ele se lembrou da cicatriz no peito de Yaman. Ele disse, você queria matá-lo. Ser assinou o documento, disse a polícia. Ele deu uma cópia para Ser. Ser ficou surpreso. Eu não acredito. Poderia realmente ser o amanhecer. Mas eles me pararam. Qual é a essência disso? Ele disse que se eu fiz isso e ele cobriu, mas por que ele fez isso? Então ele pensou. Isso aconteceu depois do casamento. O corpo cheio de segredos está se escondendo de mim, disse ele. Nesse momento, Yaman se aproximou dele. Yaman, tenho que ir ao escritório. Nedim ligou imediatamente. Mas já volto. Felizmente, estamos falando de tudo. Ele disse, eu não quero que você tenha um ponto de interrogação em sua cabeça. Ser, eu perguntei o que você fez até agora. Mas ele disse, eu machuquei você. Yaman disse que o que vier de você será bom para mim. Ser sempre esconde a verdade de mim quando vai embora. Então eu tenho que descobrir a verdade por mim mesmo. Frate me diga por que isso aconteceu. Zual estava conversando com o policial que bateu na porta. Ele havia planejado isso. E ele vai me ligar em breve e ela vai me dizer que vou colocar sala em sua ferida. Daigo estava feliz por encontrar sua mãe, mas ela estava muito chateada com Yasemin. Daigo disse a Semra porque você veio aqui. Ele não podia pular. Daigo e Eli foram até o carro buscar água. Naquele momento, Yasemin disse, você realmente não se lembra de nada. Semra Yasemin disse, me prometa que sua irmã não deve saber que eu perdi. Jasmine disse bem, ela veio ao escritório para conhecer Ser Frate. Ibe disse bem-vindo, mas não reconheceu Ibe Frate disse que foi para o exterior para estudar. Ser disse que eu só vim perguntar sobre ela e saiu. Naquele momento, Zual ligou. Eu estava curioso sobre você. Ele disse como você estava. Estou doente de manhã. Ele nos disse para nos encontrarmos lá fora e explicar. Daigo levar a Semra para casa. Quando Semra viu Yasemin na porta, ela disse para minha filha entrar. Era como se a emoção não quisesse vir. Daigo se importava tanto com Semra que Semra se sentiu culpada pelo que havia feito. Quando foi ao banheiro, lembrou-se do que havia feito com Daigo. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele queria afundar no chão. Deus me perdoe, o que eu fiz com minha filha. Como você vai me perdoar? Ser e Zual se conheceram. Ser mostrou a Zual o papel dado a ele pela polícia. Zual cobriu este evento. Porque uma pessoa inocente como você pegaria uma arma. Deixe-me dizer-lhe, você não faria isso se aquele homem não a assustasse para protegê-la. Talat me bateu tão forte um dia. Então, para me proteger, entrei na cozinha, peguei uma faca e joguei nela. Ser disse que eu não queria que você experimentasse o que eu passei. Ser disse que ele era uma boa pessoa, mas na verdade ele tem uma explicação lógica. Aqui chegamos ao final do capítulo, pessoal. Ser acreditará em Yaman ou Zual. Yaman descobrirá que Zual foi quem traiu ser. Ele disse que nos escolheria sem hesitação. Aqui chegamos ao final do capítulo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.